Salve Maria! Salve Maria! Como é bom meu caro irmão, minha cara irmã, estarmos aqui reunidos sob a intercessão de Nossa Senhora, que nos conduz, que nos anima a cumprirmos a nossa caminhada nesse tempo, com fé, com perseverança, com muita oração. Hoje celebramos Santa Catarina Labore, a irmãzinha da caridade que teve as visões de Nossa Senhora e a qual foi pedida que conhece uma medalha, causa de cura e libertação para quem a trazer com confiança e fé. Foi nessa alegria que hoje suplicamos a intercessão de Santa Catarina Labore, também de Nossa Senhora das Graças, para que nós possamos ser o povo de Deus, unidos, caminhando, rezando juntos, partilhando juntos da caminhada de cada dia. E hoje, com muita alegria, aqui nos reunimos para festejarmos na casa, aqui no hospital, Nossa Senhora da Santa Casa da Misericórdia, que tem por título Nossa Senhora das Graças como padroeira, que é Virgem das Graças e interceda por cada um de nós. desejar, agradecemos ao Geraldo, que nos acolhe, como responsável, como diretor desse hospital, que Deus favoreça ele muita sabedoria para conduzir todos aqueles que aqui vivem a sua missão de cada dia. E de maneira especial acolhemos Dom Celso, nosso bispo, que hoje vem rezar conosco, vem abençoar a imagem, fruto aí de muita colaboração, de dedicação e doação de muitas pessoas, que sempre vai nos convidar aqui nesse hospital a rezarmos, pedindo a graça, pedindo a cura, a saúde, mas também pedindo que Maria nos dê a perseverança, mesmo adiante das dificuldades, que nós continuemos a nossa caminhada sem desanimar. Dom Celso, seja bem-vindo, que a Virgem Maria, hoje também Santa Catarina Labore, interceda pelo Senhor e por toda a missão que o Senhor tem na nossa igreja particular de São José dos Piais. E assim acolhemos Dom Celso com uma calorosa salva de palmas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Humildes e confiantes, na certeza de que estamos na presença do Senhor, e que Ele nos ama demais, demais. Peçamos perdão pelos nossos pecados, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Amém. 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 Que eu julguei Perdão, Senhor, pelos mares que causei Pelas coisas que falei Pelo irmão que eu julguei Piedade, Senhor, em piedade, Senhor Meu pecado vem lavar com seu amor Piedade, Senhor, em piedade, Senhor Me liberta, minha alma, para o amor Deus, Pai, Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Glória, glória, anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra, homem de paz Deus merece o louvor Deus e Pai, nós nos louvamos Adoramos, bendizemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons agradecemos Senhor nosso Jesus Cristo Glória, glória, anjos do céu Glória, glória, anjos do céu Cantam todo o seu amor Glória, glória, anjos do céu E na terra, homem de paz Deus merece o louvor Vós que está junto do Pai Como o nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atendei nosso clamor Vós, somente sois o santo O altíssimo Senhor Com o Espírito divino De Deus Pai, no esplendor Glória, glória, anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra, homem de paz Deus merece o louvor Oremos Deus Pai de misericórdia Vosso Filho pregado na cruz Nos deu por mãe a sua mãe Pela intercessão amorosa Da Virgem Maria Fazer que a Vossa Igreja Se torne cada vez mais fecunda E se alegre pela santidade De seus filhos e filhas Atraindo para o seu convívio As famílias de todos os povos Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro de Gênesis Depois que Adão Convida do fruto da árvore O Senhor Deus o chamou Dizendo Onde estás? E ele respondeu Ouvi Tua voz no jardim E fiquei com medo Porque estava nu E me escondi Disse-lhe o Senhor Deus E quem te disse Que estavas nu? Então comeste da árvore De cujo fruto Te foi-lhe comer? Adão disse A mulher que tu me deste Com a companheira Foi ela que me deu O fruto da árvore E eu comi Disse-lhe o Senhor Deus A mulher Por que fizeste isso? E a mulher respondeu A serpente Enganou-me E eu comi Então o Senhor Deus disse A serpente Por que fizeste isso? Serás maldita Entre todos os animais Domésticos E todos os animais Selvagens Rastejará Sobre o ventre E comerás pó Todos os dias A tua vida Porém Inimizados Entre ti E a mulher Entre a tua descendência E a dela Esta Te ferirá A cabeça E tu E lhe Ferirás O palcanhar E Adão Chamou A sua mulher Eva Porque ela É a mãe De todos os viventes Palavra do Senhor Graças Graças a Deus Tu és A grande honra De todo O nosso povo Tu és A grande honra De todo O nosso povo Bendito é o Senhor Nosso Deus Deus Que criou Que criou Toda a terra E o céu Que te levou A recebar A cabeça Do chefe De nossos inimigos Tu és Tu és A grande honra Honra De todo O nosso povo O nosso povo A esperança De que destes A prova O nosso povo Jamais Jamais Deixará O coração De todos Que hão de ser Lembrar-se Do poder Do poder Do poder Do Senhor Para sempre Tu és Tu és A grande honra De todo De todo O nosso povo De todo De todo O nosso povo Depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a mais ou menos um quilômetro. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus, palavras do Senhor. Graças a Deus! Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sois feliz, Virgem Maria, e mereceis todo louvor. Pois de morte levantou o sol brilhante da justiça. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse a a mãe, mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz de verdade, precisamos acreditar. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz de verdade, precisamos acreditar. Caríssimo Padre Tiago, que cuidam desse hospital, que cuidam da dimensão física, da dimensão psicológica, da dimensão espiritual, pastoral, no caso do Murilo, a minha saudação a todos vocês, três irmãos e irmãs que vieram celebrar conosco esta Eucaristia, como também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Aproveito para enviar o meu abraço a Dom Diamantino, provedor da Santa Casa. Que todos se sintam incluídos, desde as criancinhas aí, que estão mamando até os vovozinhos, os bisa, todos se sintam acolhidos. Vocês que trabalham nesse hospital, que cuidam. Na verdade, a gente poderia resumir toda a nossa missão, de todos nós. Nossa missão é de cuidadores. Cuidamos da família, cuidamos dos enfermos, cuidamos da dimensão física, da dimensão psicológica, emocional, cuidamos da dimensão espiritual, como é a tarefa da igreja, tarefa principal da igreja. Mas todos nós somos cuidadores da vida. Promotores da vida. Desde a concepção até a morte natural. O hospital é para acolher aqueles que precisam de um cuidado diferenciado. Às vezes dá para cuidar em casa, mas nem sempre dá para cuidar em casa. Posso compartilhar com vocês uma coisa minha, pessoal? Eu tenho um certo trauma de hospital. Eu estou fazendo um esforço para estar aqui com vocês. Eu até rezo para não precisar mais do hospital. Já precisei. Já precisei muito. Já fiquei internado. Já fiz algumas cirurgias. Umas quatro cirurgias eu já fiz. Mas hoje eu rezo. Pedindo a Deus que se for da sua santa vontade, que eu não precise mais ir para o hospital. A não ser para atender os doentes. Ou para fazer o que estou fazendo aqui hoje. Tá bom? É uma fraqueza minha. O que eu vou fazer? É uma fraqueza minha. Não é medo. Não sei o que é. Não sei bem ao certo o que é. Mas o hospital tem esta missão, né? De cuidar daqueles enfermos que não dá para cuidar em casa. Tem que ter o tratamento diferenciado. Tem que fazer uma cirurgia. Tem um tempo também de convalecência que tem que ser no hospital. Então, a gente agradece a Deus por esta santa casa aqui de Piem. Agradecemos a Deus por tantos outros hospitais na nossa região que atendem com muito carinho os nossos enfermos. E aproveitemos também para rezar. Para rezar pelo sistema de saúde no Brasil, que é tão precário. Hoje, olhando para este hospital aqui tão bem organizadinho, tão bem organizado, nós, parabéns, nós sabemos que por este Brasil afora, nós temos situações que clamam aos céus. Então, precisamos cuidar mais. Cuidar mais desta área da saúde pública. De norte a sul do Brasil. Temos muitos médicos. Temos muitos profissionais da saúde. Nas diversas áreas. Nossa, eu fico admirado. Quando eu era padre em Curitiba, todo ano eu era chamado para missas de formatura de medicina em Curitiba. Era uma multidão. Todos os anos, tem uma multidão de médicos sendo formados. Nós temos profissionais da saúde. Mas precisamos valorizar mais os nossos profissionais da saúde. Precisamos valorizar mais os locais, os espaços para a saúde pública. Precisamos valorizar mais. Ter um carinho maior. Muito bem. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui hoje também, celebrando esta memória de Santa Catarina da Mouraê. Ontem foi de Nossa Senhora das Graças. Hoje estamos aqui para abençoar esta imagem. E com esta palavra que nós acabamos de ouvir, nós poderíamos resumir assim. A primeira leitura, lá do livro do Gênesis, nos mostra as figuras de Adão e Eva. Os primeiros que Deus criou, que Deus confiou, que Deus amou, e não foram fiéis a Deus, se deixaram enganar. Mas mesmo assim, Deus não deixou de amar. Deus não mudou o seu projeto. Não mudou o seu coração. O seu coração continuou sendo um coração apaixonado pelo ser humano. Porque nós não somos apenas seres humanos. Nós somos filhos e filhas de Deus. Muito amados, muito queridos. Muito bem cuidados por Ele. E Ele nos cuida através de diversas mediações. Como a família, por exemplo. Deus nos cuida através da família. Deus nos cuida através da igreja. Deus nos cuida através do Estado. Deus nos cuida através dos diversos profissionais que tratam da pessoa humana. Seja na sua dimensão física, lógico, espiritual. Deus está cuidando de nós. Através de nós. Às vezes, nós não temos uma consciência muito clara da nossa missão de cuidadores uns dos outros para que todos à nossa volta se sintam bem. na família, por exemplo, a missão dos pais é trabalhar um com o outro, esposo e esposa, e os dois em favor dos filhos para que todos se sintam bem, livres, felizes, para que todos se sintam amados, valorizados. A missão da igreja nossa, de pastores, é favorecer, através do nosso ministério pastoral, favorecer as nossas comunidades diocesana, paroquiais, ou paróquia, ou comunidades menores, favorecer aos fiéis um sentir-se amados por Deus, cuidados por Deus, favorecidos para viver na liberdade e na alegria dos filhos de Deus. E assim também, a missão do Estado, seja no município, seja no Estado, seja no país, a missão de cuidar dos responsáveis, de cuidar para que todos tenham o necessário para sobreviver bem, para sobreviver com alegria, com liberdade, com saúde, com conhecimento, desenvolvendo-se plenamente em todas as instâncias da sua vida. Deus continua cuidando de nós. Na segunda leitura, nós contemplamos ali os apóstolos reunidos com Maria, a Mãe de Jesus, em oração no cenáculo. E aqui, um apelo que o Senhor nos faz nos dias de hoje para nós sermos mais orantes, mais adoradores de Deus. Para nós seguirmos melhor o Evangelho, para nós seguirmos com mais convicção, com mais paixão, o Evangelho. O único caminho que de fato nos traz a verdadeira felicidade e a experiência da salvação é seguir o Evangelho. Muitas vezes, nós pensamos em encontrar a felicidade, em encontrar o bem-estar, em encontrar a solução para os nossos problemas, seguindo o nosso coração, seguindo as nossas ideias, seguindo os nossos projetos pessoais. E aí, nós nos frustramos, nós nos desiludimos, porque a solução não está em nós, a solução está em Jesus, a solução está no Evangelho. por exemplo, numa situação de conflito que nós vivemos no mundo hoje, como é que querem resolver as coisas? Pelo poder, pela ganância, o terro, e aí as guerras, aí as mortes, sofrimento de tanta gente, quando na verdade, seguir pelo Evangelho, o que o Evangelho nos ensina? O Evangelho nos ensina a sermos pessoas despreendidas, desapegadas, misericordiosas, o Evangelho nos ensina o perdão, o Evangelho nos ensina a oração, o Evangelho nos ensina a bênção, perdoar, amar, abençoar, às vezes, num conflito entre duas pessoas, eu não quero pedir perdão, porque ela que é culpada, ela não quer pedir perdão, porque ela acha que eu sou culpado, alguém tem que dar o primeiro passo, alguém tem que tomar a iniciativa, e quem que vai tomar a iniciativa? Só quem consegue enxergar o que o Evangelho nos ensina. Então, a oração, precisamos rezar mais, precisamos ser mais orantes, adoradores, com a palavra de Deus, com o Santo Terço, o Rosário, com a Eucaristia, a liturgia da Igreja, precisamos rezar mais, sozinhos, em família, em grupos, em comunidade, mais louvor, mais oração, mais clamor, mas também oração silenciosa, oração contemplativa, relativa com o que Maria fazia. Muita gente hoje, muitos cristãos, católicos, evangélicos, não tem vida orante, não tem vida orante. muitas vezes, nós somos praticantes de uma religião, somos praticantes de umas regras da religião, mas não somos homens e mulheres orantes, adoradores de Deus. A igreja hoje está pedindo, através do Papa Francisco, através deste caminho sinodal, está pedindo para a gente parar, escutar mais, escutarmos uns aos outros, escutarmos a Deus, escutarmos o Espírito Santo, o Espírito Santo que nos fala nas profundezas do nosso ser, vida orante. Adoradores de Deus, em espírito e verdade, são esses os adoradores que o Pai está buscando. São esses adoradores, em espírito e verdade, que o Pai precisa, para termos um mundo melhor, para termos um mundo mais saudável, inclusive, no seu clima, estamos aí com um clima ferido, enchentes de um lado, seca de outro lado, temperaturas exageradas, para baixo, para cima, a natureza está ferida, está ferida com o nosso pecado, está ferida com a nossa ganância, está ferida, porque nós não estamos cuidando da natureza, e a natureza, sabe, quando, muitas vezes, eu vi pais que estavam grávidos, esperando um filho, estavam preparando um quartinho da criança, quartinho bonito, arrumadinho, cama, até o, até estrelinhas no fogo, tal, né, Deus, antes de nos criar, criou este quarto, este ambiente tão bonito, tão perfeito, para nós vivermos aí de forma saudável, e a nossa saúde depende também da natureza, aliás, depende também, não, depende da natureza, depende, nós precisamos de ar, nós precisamos de água, nós precisamos de chuva, precisamos de sol, precisamos das árvores, dos pássaros, dos lagos, dos rios, precisamos de tudo, mas de tudo, de forma saudável, o que está acontecendo com o planeta hoje? Nós, por ganância, por descompromisso com Deus, por desobediência a Deus, nós ferimos a natureza, e a natureza está se livrando de nós, diz um ditado, Deus perdoa sempre, os homens às vezes, a natureza não perdoa, então, temos que ser mais orantes, e para concluir, usando a palavra do Evangelho, nós vemos Maria, Maria, perto da cruz de Jesus, de pé, estava a sua mãe, Maria, a irmã da sua mãe, também, Maria de Cléofas, Maria Madalena, Jesus ao ver a sua mãe, e ao lado dela, o discípulo que lhe amava, João, que a todos nos representava, Jesus disse, mulher, este é teu filho, depois disse ao discípulo, esta é tua mãe, na pessoa de João, Jesus entregou a sua mãe para nós, cuidados, entregou, e entregou-nos a mãe dele, para ela nos cuidar, do mundo, então, temos uma responsabilidade, com a mãe de Jesus, buscando, diante dela, daquela hora em diante, o discípulo acolheu em sua casa, ou acolheu consigo, diante dela, acolher, Maria no coração, acolher Maria na nossa vida, e tê-la, não só como alguém que pode nos realizar milagres, também, ela realiza milagres, mas não somente, tê-la como alguém que é um modelo de vida, um modelo de discípulo missionário, um modelo de servidores de Deus, em Maria nós podemos nos espelhar, em Maria nós podemos nos inspirar, olhando para Maria, como ela agiu, como ela viveu, nós podemos também ser servos do Senhor, nós também podemos fazer como ela fez, visitar as pessoas em dificuldade, como ela visitou a sua prima Isabel, nós podemos ser também visitadores das pessoas, como Maria fez, nós podemos sair ao encontro das pessoas que estão precisando de nós, como Maria, nós podemos também acompanhar Jesus nos seus sofrimentos, Jesus que está presente nas crianças, Jesus que está presente na família, Jesus que está presente nos doentes, na pessoa enferma, nos idosos, Jesus que está presente nas pessoas fragilizadas, nas pessoas abandonadas, nas pessoas que não estão mais lhes dando o valor devido os mais fracos, Maria nos ensina a correr Jesus na sua via sagra, na via sagra de muita gente que está sofrendo por aí, e Jesus e Maria nos ensina também, Maria nos ensina também a viver em silêncio diante dos sofrimentos da vida. A nossa vida é assim, dias de alegria, dias de tristeza, dias de saúde, dias de intermédia, dias em que tudo dá certo e dias que nem tudo dá certo, dias que nós sentimos vitoriosos, dias e nós nos sentimos perdedores. Maria nos ensina a permanecer em silêncio diante das diversas situações da nossa vida, inclusive dessas situações de dor. Colocando toda a nossa confiança em Deus, porque Ele cuida de nós. Amém. 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 iluminados pela palavra de Deus, com o coração cheio de confiança e de esperança. Vamos agora apresentar ao Senhor as nossas preces, que são preces da igreja, que são preces nossas, mas também no silêncio do coração nós podemos apresentar a Deus as nossas súplicas, os nossos gritos de socorro. Amém. Amém. Rezendo o Senhor pela tua santa igreja, pelos bispos, padres, diáconos e ministros, vou ver seu olhar para Dom Celso e o Padre Tiago, para que, iluminados pelo seu Espírito Santo, possam guiar seu rebanho junto de Deus, dando a eles sabedoria e perseverança. Que Nossa Senhora das Graças e Santa Catarina Amorê intercedam e os protejam sempre. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Olharem, Pai, de bondade pelos governantes de todas as nações, que sejam honestos e busquem ser justos em suas decisões. Prezem sempre pela paz, buscando sempre governar por aqueles que mais necessitam. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. E pedimos, Senhor, pelos necessitados, por aqueles que sofrem com a violência, com a fome, com a guerra. Olharem por aqueles que estão afastados de Ti, que não conhecem o Seu amor, pelos doentes, pelas crianças, que são altas de tanta violência, pelos profissionais de saúde. Dá-lhe a todos o conforto e seu amor paternal. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos também por esta Assembleia que, reunida em Seu nome, pelas pastorais e movimentos de Tua Igreja, que possam ser luz, que assumam o Seu batismo e anunciem o Seu amor às nações, que busquem a intercessão de Nossa Senhora das Graças e Santa Catarina Labore, para que os amparem e que sejam amparados pela Mãe e que possam caminhar ao encontro do Seu Filho Jesus. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Quero rezar também por Maria Eduarda Sura. Sura, quatro anos, que tem epilepsia. Tantos outros doentes, os dois, uma senhora e um senhor enfermo, que nós visitamos no hospital, os demais que estão internados aqui. Também, no silêncio do coração, digam para Jesus algum nome que vocês têm em mente, que está precisando da nossa intercessão. Fiquemos um instante em silêncio e podemos dizer alguns nomes que nós queremos que recebam uma bênção especial de Deus hoje. acolher e vai santo essas nossas preces, derramando sobre nós muitas bênçãos, nesse dia em que nós celebramos a memória de Santa Catarina Labore, que teve uma experiência com Maria, a Mãe de Jesus. E que nós também, devotos da Mãe de Jesus, como Nossa Senhora das Graças, sejamos cada vez mais felizes e livres como discípulos missionários, seguindo com fidelidade a Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina da unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. O povo de Deus No deserto andava Mas à sua frente Alguém caminhava O povo de Deus Era rico de nada Só tinha esperança E o pó da estrada Também sou Teu povo, Senhor Que estou nessa estrada Somente a Tua graça Que basta e mais nada Também sou Teu povo, Senhor Que estou nessa estrada Somente a Tua graça Que basta e mais nada O povo de Deus Também vacilava Às vezes custava Aquele amor O povo de Deus Chorando rezava Pedia perdão E recomeçava Também sou Teu povo, Senhor Que estou nessa estrada E voar-se às vezes Não terei mais nada Também sou Teu povo, Senhor Estou nessa estrada E voar-se às vezes Não terei mais nada Ora, irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Que recebo ao Senhor Por todos os nomes deste sacrifício Para a glória do Seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Percebeis, Senhor E transformai-as em sacramento Da salvação Pela força deste mistério Sejamos Sejamos inflamados É nosso dever e nossa salvação Na verdade É nosso dever e salvação Dar-nos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo E na celebração E na celebração da Santa Virgem Maria Engrandecer-nos Engrandecer-nos com os benefícios louvores Acolhendo a Vossa Palavra No coração sem mancha Mereceu concebê-lo no seio virginal E ao dar a luz o fundador Acalentou a igreja que nascia Recebendo aos pés da cruz O testamento da caridade divina Assumiu todos os seres humanos Como filhos e filhas Renascidos para a vida eterna Pela morte de Cristo Ao esperar com os apóstolos O Espírito Santo Unindo suas súplicas Às preces dos discípulos Tornou-se modelo da igreja orante Arrebatada A glória dos céus Acompanha até hoje Com amor de mãe A igreja que caminha na terra Guiando-lhe os passos para a pátria Até que venha o dia glorioso do Senhor Portanto, com todos os anjos e santos Vos louvamos eternamente Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor Deus do Universo Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor Deus do Universo Santo é o Senhor Céus e terra são cantando a sua glória Da criação Céus e terra são cantando a sua glória Osana lá no céu Osana aqui na terra Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor Bendito é aquele que vem E é santo também Aquele que vem Em nome do Senhor Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor Deus do Universo Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor Deus do Universo Deus do Universo Santo é o Senhor Na verdade Vós sois santo Ó Deus do Universo E tudo o que criastes Proclamo o Vosso louvor Porque por Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo Dais vida e santidade a todas as coisas E não cessais de reunir o Vosso povo Para que vos ofereça em toda parte Do nascer ao pôr no sol Um sacrifício perfeito Santificai E reunir o Vosso povo Por isso nós nos suplicamos Santificai pelo Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos Para serem consagradas A fim de que se torne O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Que nos mandou celebrar este mistério Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Na noite que ia ser entregue Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice no meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da rupé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição ürane V démocr Vítico Senhor Vítico Senhor Vítico Senhor Vítico Senhor Vítico Senhor Vem que Senhor Jesus Celebrando agora, ó Pai, a memória do Vosso Filho Da Sua paixão que nos salva, da Sua gloriosa ressurreição E da Sua ascensão ao céu E enquanto esperamos a Sua nova vinda Nós nos oferecemos em ação de graças Este sacrifício de vida e santidade Recebei, ó Senhor, a nossa oferta Olhai com bondade a oferida da Vossa Igreja Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco E concedei que alimentamos com cor do sangue do Vosso Filho Sejamos repletos do Espírito Santo E nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito Fazem de nós um só corpo e um só Espírito Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita Para alcançarmos a vida eterna com os Vossos santos A Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os Vossos apóstolos e mártires Santa Catarina da Amorê E todos os santos Que não cessam de interceder por nós Na Vossa presença Trazem de nós uma perfeita oferenda E agora nós lhes suplicamos, ó Pai Que este sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro Confirmai na fé e na caridade a Vossa Igreja Enquanto caminha neste mundo O Vosso servo, o Papa Francisco O Nosso Bispo, Celso Antônio Com os bispos do mundo inteiro O clero e todo o povo que conquistasteis Lembra-nos, ó Pai da Vossa Igreja Lembra-nos, ó Pai dos Vossos Filhos Acolhei com bondade no Vosso Reino Os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida E todos os que morreram na Vossa amizade Unidos a eles Esperamos também nós Saciar-nos eternamente da Vossa glória Por Cristo Senhor Nosso A todos Saciar-nos com Vossa glória Por Ele traz ao mundo todo o bem e toda a graça Por Cristo com Cristo em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Rezemos juntos como o Senhor nos ensina. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo vós o que desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Com o amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, vem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, vem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, vem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, vem de piedade de nós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, vem de piedade de Deus que tirais o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna, creio que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Para os que estão ali fora, teremos o ministro, a entrada aí da porta, para poder receber Jesus, os que estão aqui dentro. Na esquerda do presbitério, aqui próximo dos seis colonias, teremos também ali o bispo ou o Pai, que também está entregado com ele. Um ambiente de paz. Ó Deus, por cuja palavra, todas as coisas são santificadas. Abençoai essa imagem de Nossa Senhora das Graças. Abençoai também esse hospital. Abençoai todas as pessoas aqui presentes. As pessoas que vão cuidar desse hospital, que vão trabalhar com os doentes. Que essa imagem de Nossa Senhora das Graças...